Bom, galera, esse aqui é um dos primeiros vídeos que eu tenho sobre Death Run de Scissors. Pra quem não sabe quem é o Scissors, ele foi o cara que criou o primeiro Death Run, Death Run mais difícil e ainda meio que fez uma premiação, premiação de mil dólares na época. Foi exatamente um ano atrás, foi quando o Criativo tinha lançado e eu já gravava isso. Se vocês forem ver, esse aqui sou eu, só que sou eu na Brackman. Eu tava no quarto do Tiff na época, lá na mansão Brackman, e foi lá que eu gravei aquele vídeo. Olha a data, galera, 5 de janeiro de 2019. Esse é um dos primeiros Death Runs que eu já gravei no canal, mano, é um dos primeiros Death Runs, tipo, da história do canal, mano. E eu, tipo, dei rage, fiquei muito bravo, vocês conseguem ver isso tudo. É sério, é um Death Run muito complicado no qual eu não sabia fazer na época, eu não sabia nada de Death Runs. E hoje a gente tá aqui pra fazer os 50 levels de Death Runs do Scissors. Então fiquem com o vídeo. Vamos entrar aqui nesse mapa então, a gente tá aqui e dá escrito Welcome to the 50 level Scissors Death Runs. Bom, é o seguinte, pra quem não sabe, mano, Isso aqui tem de tudo pra ser uma mapa muito difícil, se não, mais difícil e 50 levels de Death Runs. Mas já vamos passar aqui, a gente já consegue reparar que a gente tá na fase 2. E com o tempo a gente vai vendo se a gente consegue passar todas as fases ou não. No caso, eu não consegui passar essa daqui. Eu caí muito feio, caí feio pra caramba, mas não tem problema. Agora sim, beleza, tudo dando certo. A gente tá conseguindo fazer as coisas o mais tranquilo possível. E vamos lá, vamos lá, vamos conseguir isso aqui, mano. Vamos conseguir isso aqui. E olha, ó, aqui a gente vai pegar a velocidade. E a gente vai conseguir... Caramba! Sério, esse gigante ali salvou a gente de verdade. Enfim, vamos lá. Vamos fazendo aquele de sempre, né, mano? A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta fazendo bait nas traps. E agora aqui, ó. Beleza, mano. Tá muito tranquilo. E tô vendo que a gente já tá na fase 10. Caramba, pra ser um Death Run do Scissors, eu tô achando que isso aqui deveria ser mais fácil. É verdade. Mentira. Deveria ser mais difícil. Tipo, mais difícil mesmo. O Scissors, mano, ele é o cara que ganhou a Copa do Mundo de Criativo, pra vocês terem ideia. Ele é um cara muito bom no Criativo. Pensa num cara bom no Criativo. Ele é um dos caras que eu pago pra o menos. Eu olho assim e falo assim, caraca, mano. Como que o cara consegue ser tão bom? É a minha pergunta, sério. Eu juro pra vocês que um dia eu queria ser bom que nem ele. Enfim, vamos lá. Olha, seguinte. Ai, eu morri. Ih, não era pra ter morrido desse jeito. Não era mesmo. Ó, beleza. Beitamos aqui, mano. E agora a gente tem que fazer um pulo, ó. Não, muito difícil. Agora aqui a gente tem um outro pulo que não é tão difícil. E beleza, passamos. Olha, seguinte. A gente tem uma fase agora. É uma daquelas fases que a gente não sabe muito bem como é que a gente faz ela. A gente apenas faz e a gente consegue passar. Caramba. Esse Death Run aqui, ele tá difícil, mas ele não tá impossível. Eu achei que ele poderia ser bem mais difícil, vindo do Scissors. Na real, não foi o Scissors que fez esse Death Run, né? A gente sabe disso. A gente sabe que não foi ele. O detalhe é que foi o Ice Pai, né? A gente consegue ver ali que foi o Ice Pai que fez esse Death Run, né, mano? Que é outro cara que constrói mapa pra caramba. O detalhe é que eu não imaginava isso. Não imaginava, tipo, essa facilidade que eu tô tendo. É, no caso, pode ser. No caso, quando fala de facilidade, eu acho que é só as vezes só. Sem problema. Vamos lá, ó. Eu não queria que fosse as vezes. Eu queria, tipo, fazer de verdade esse Death Run aqui. E beleza. Ai. Uh, quase que a gente faz uma... Nossa, se a gente fazer aquele trap bait ali, a gente ia ser incrível. Só que não, relaxa. Olha só, vamos ver o que a gente tem que fazer. A gente vem aqui, ó. Vai e volta. Beleza. E agora a gente passa por aqui, beleza? Tranquilo, mano. Tá cada vez mais fácil. E cada vez vai ficando mais fácil ainda, mano. Sério, sem brincadeira. Por que eu morri? Não é pra eu ter morrido desse jeito. Bora, vamos lá. Não, mano, não. O que que tá acontecendo, cara? Não tem problema. Calma, calma, calma. A gente tem que ter um pouquinho mais de calma pra gente conseguir passar essa parte. Eu já entendi isso. Isso foi a parte que eu mais entendi. Que não falta a calma, mano. Não, não, não. Tô ficando louco. Eu tô ficando louco. Aê, beleza. Conseguimos passar. Mas tá, este nível aqui, ele é difícil. Ele é difícil. É o que foi o que o cara falou. É, tá escrito isso. Tô bem em letras. Ai, meu Deus. Tô com um pouco de medo. Ah, não. Ah, não. Como é que é que faz isso aqui, será? Agora tô totalmente em choque. Calma lá. Calma lá. Vai dar certo isso aqui. E foi, beleza. Conseguimos. Beleza. Conseguimos pegar o checkpoint. Ok, 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 ok. A gente vê agora que a gente tem um dropper no qual... Uau. Ele não é tão difícil. A gente passou de primeira, tá? Aqui tem uma trap. A gente sabia que ia ter essa trap. Porque todo mapa que tem uma portinha dessa aí é porque tem uma trap do lado. É sério. Se você for ver, todos os mapas que a gente joga tem uma trap desse jeito aqui. Tá, tá, tá fácil. Tá fácil. Tá, mano. Nossa. Como é que é? O quê? Eu não entendi agora. Ah, meu braço. Ai. Ai mesmo. Caramba. Enfim, passamos de fase. Caramba, gente. Vamos lá. Ah, eu achei que eu não ia conseguir chegar ali em cima, mas eu consegui e aí eu morri. Eu tô falando, mano. Eu tô falando. Tamo mandando muito aqui nesse step run, mano. Olha lá. Agora a parada começou a ficar um pouquinho tensa. Tenso nada, mano. A gente tá mandando muito. Que isso? Vai tomar banho, mano. Rapaz, tamo mandando muito aqui, hein. Tamo mandando muito. E mais uma vez a gente passou mais uma fase. Caraca, moleque. Vamos lá que a gente tá conseguindo. Caramba. Pula aqui. Pula aqui. E... Uau, ho, ho, ho. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. O que tá aqui na minha tela agora não é nada agradável, sabe? Nada agradável mesmo. Cadê? Eu achei que ali, ó, onde tem o minimapa, eu achei que ali no canto ia ter um negócio assim, parabéns. Você conseguiu passar na trap. Mas não. Não é isso. Não é isso mesmo. Não acredito. Não acredito mesmo. Mano, não. Vocês tão zoeira com a minha cara, mano. O criador do mapa, ele deve sentir raiva de mim, mano. Como é que eu fiz isso? Nem eu sei como é que eu fiz isso. Rapaz. Vamos lá mais uma vez, gente. Tá na fase 30 já, pra vocês terem ideia. E eu achei que ia ser muito mais difícil do que anda sendo. Caramba. Olha, rapaz. Rapaz. Não, mano. Tá de zoeira comigo, né? Você, sério, sério. Sério mesmo? Vocês acham que eu não ia conseguir passar esse mapa? Eu também tava achando que não, mas... Eu tô achando errado. Calma lá que agora o negócio dificultou, hein? Nossa, mas agora o negócio não só dificultou, como dificultou pra um nível absurdo. Subiu aqui, hein, mano. Subiu aqui. É, agora realmente. Estou ficando com medo. Calma lá. Calma lá. Beleza. Passamos, mano. Quanta dificuldade, hein? Quanta dificuldade. Que isso? Passamos mais uma vez. É, é. Agora eu tô meio susto. Eu juro pra vocês que eu tô meio susto. Mas caramba, mano. Eu tô gostando pra caramba aqui desse mapa. Sério, sem brincadeira. Ele tá sendo um dos meus favoritos de todos. Ai, caraca. Eu não sei. Eu tô jogando mapa do cara que falou que ia ser o mais difícil. E não tá sendo difícil. Eita, nem sei onde agora eu tenho que ir mais, hein? Caraca. Calma lá. Vamos lá. Agora a gente tem essas traps complicadas. Mas nem tanto. Passamos, mano. Passamos, eu não acredito nisso. Caraca. Moleque, tamo mandando... Ah, eu falei que a gente tava mandando muito. Eu vou lá e morro, não. Não era desse jeito que isso tinha que funcionar. E beleza. Beleza, beleza, beleza. Agora... Eita, aí eu me matei. Agora vamos ver só o que a gente vai receber. Pelo visto. Pelo que eu tô vendo aqui. A gente recebe duas granadas de impulso. A primeira a gente joga ali. A outra a gente tem que jogar na nossa frente. No nosso pé. Onde a gente vai cair. Então é meio que tipo... A gente tem que ter um pré-fire. A gente tem que jogar antes da gente chegar lá. Não! Não! Não, 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 não. Não acredito nisso. Caramba. Beleza. Agora sim tudo deu certo. Mas agora a gente tem aqui... Isso aqui. Que é exatamente um boneco de neve. No qual a gente tem que fazer parkour. Ok, beleza. Por enquanto parece tudo muito tranquilo. O detalhe é que eu não sei se a gente tem boneco de neve suficiente, sabe? Pra chegar até ali no final. Exatamente isso que acabou de acontecer. Eu não sabia. E pelo visto eu vi que não tem. Calma lá, vem pra cá. Daqui a gente vem pra cá. Daqui a gente vem pra cá. E aí a gente simplesmente pula e... Bele... Mano, tá tudo dando certo, mano. Aí, aí eu trolei muito. Trolei hard pra caramba, hein? Aí eu trolei por inteiro. Ae, rapaz! Tamo acertando tudo. Até que o negócio começou a ficar complicado agora, hein? Agora começou a ficar complicado mesmo. Ah, não. Vocês tamo vendo ali no mapa? Esse aqui não vai ser fácil, não. Esse túnel aqui não vai ser fácil. What? 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 Calma lá. Não, não, não. No último. Não. Meu Deus. Mano, olha só. Nossa. Acê. Ai, meu Deus do céu. Meu amigo do céu. Rapaziada, estamos na fase 40, então. Vamos ver se o jogo está ou não está no meu lado, porque eu acho que o jogo está bem ao meu lado. Calma lá. Agora a gente vem aqui para cima para pegar o checkpoint e a gente faz esse pulo. Beleza, pulo perfeito. Calma. Moleque. Não. Está de zoeira. Está de zoeira comigo. Está de zoeira comigo, rapaz. Rapaz do céu. Nossa, sério. Sério. Sem brincadeira, rapaziada. Oh, morri. What? Oh. Caramba. Caramba. Like a ninja, bro. Exatamente. Desse jeito a gente está conseguindo passar muito bem, mano. Eu não acredito nisso. A gente está passando muito bem essa fase toda. Esses negócios todos. Calma lá. A gente tem que... Ah, tá. Bom, eu não tinha entendido muito bem, mas aqui tem essa arma. E essa arma meio que está escrito que se o hoverboard, ele meio que tipo, não voltar, você pode usar a arma para ficar tudo tranquilo, tá ligado? Isso é bem legal. Isso é bem legal. E agora... Eu morri, mas eu acho que eu também não peguei o checkpoint. Eu acho... E eu ainda acabei morrendo de queda. Exatamente. Ó. Calma lá. Não. Não era isso. Não era isso. Isso não era para ter acontecido desse jeito. De verdade. Aí a gente pega a arma ali, ó. E o negócio está ali, ó. Beleza, ó. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Peguei o checkpoint. Peguei o checkpoint. Agora a gente tem o que aqui? Fase 50? Ué. Era para ter nascido alguma coisa aqui? Bom, aqui está falando que ele foi muito legal, que ele deu um grappling hook para todo mundo. O detalhe é... Não estou vendo grappling hook nenhum. Será que tem que morrer? Cadê o grappling hook? Cadê o grappling hook, gente? Não era para ter alguma coisa aqui? É a última fase, sério. Está de zoeira com a minha cara que não tem grappling hook. Foi isso aqui que não nasce. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. De verdade. Porque o grappling hook sumiu, mano. Calma lá, mano. Calma lá. Tem alguma coisa errada aqui. Voltei para a central. Voltei para a central e normalmente quando volta para a central a gente meio que tem, tipo... A gente tem o nível ali de volta, tá ligado? A gente volta onde a gente tinha o checkpoint. O mapa bugou. O mapa bugou por completo. Então é desse jeito que a gente vai ter que finalizar esse vídeo aqui. É. A gente chegou até a fase 50. Tava sendo GG ali, mas a gente meio que, tipo... Tinha pular algumas fases também. Enfim, eu espero que você aí que assistiu esse vídeo tenha gostado. Se você gostou, não esquece. Deixe seu like. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. E também usa o código Dengoso para me apoiar na loja. Sério. Usa lá o código Dengoso. Mas é isso, gente. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau, tchau.